Deixar a nossa solidariedade para a deputada Taba Tamaral. Eu tenho uma visão completamente diferente da Taba Tamaral em relação à questão econômica, em relação à questão da Previdência, em relação ao papel do Estado. A gente tem visões completamente diferentes econômicas. Mas já vi aqui, a gente teve uma conversa respeitosa, como sempre acontece aqui no ICL. O que aquele Pablo Marçal fez com a Taba Tamaral é de uma covardia, é de uma nojeira, é baixo. É assim, nos faltam palavras para qualificar. Pablo Marçal, ele está usando, usando a morte, a morte de uma das pessoas mais importantes e queridas da família da Taba Tamaral para tentar acusá-la, agredi-la e desestabilizá-la. Nada é mais baixo do que a gente usar a morte de um pai ou de uma mãe para tentar desestabilizar uma pessoa, de um filho ou de uma filha. Então, Tabata, receba a nossa solidariedade. Seguiremos debatendo e confrontando ideias, mas o que foi feito com você é absolutamente baixo, é vil. E esse Pablo Marçal é um nojo. Esse cara é um nojo, é um cara baixo, é um cara covarde, é um cara pequeno. Tão pequeno que está tentando juntar com os bombadinhos agora para dar curso. De tão pequeno que é, de tão complexo de pequeno que ele tem, de tão complexo de inferior, de ser o cocô do cavalo do bandido que ele tem ali. Então, Tabata, receba aqui o nosso abraço de solidariedade, porque covardia aqui, ninguém compactua com covardia.